do departamento, fazem parte desse núcleo, né? Eu sou coordenadora desse núcleo, estou aqui em fala em nome da coordenação, mas na verdade a professora Thais faz parte desse grupo maravilhoso que a UNITEM, professora Lúcia Rodrigues, que eu vi que já está aí, né? A Raquel é a nossa bolsista, a gente tem o professor Rafael Cadena, Juliana Nunes, Ana Paula, professora Fabrícia, professora Alexandre, então vários professores participam desse grupo. E aí eu aproveito também a oportunidade para convidar para vocês conhecerem a revista científica da Escola de Nutrição. A gente faria o lançamento aqui, o anúncio? Acho que sim, né, Thais? É lógico, nossa! Depois dessa alegria eu fui dormir até mais leve. A gente tem a revista científica da Escola de Nutrição, chamada revista SEMEAR, Alimentação, Nutrição e Saúde. Essa revista é indexada na plataforma da Unirio. É uma revista que está começando, né? A gente acabou de lançar o segundo número da revista, com os artigos que foram submetidos agora, entre os meses de janeiro e junho de 2020. E convido todos vocês para submeterem seus artigos, para a gente ter aí a formação do nosso segundo número do ano, né? Que seria, então, de julho a dezembro. A submissão é contínua, então a gente está sempre recebendo os artigos. E estamos aí de braços abertos para a gente fortalecer a nossa revista da escola. Alguém quer me completar alguma coisa? A Raquel? Não sei se vocês estão ouvindo as crianças berrando aí. Qualquer coisa eu peço desculpa. Ah, isso não precisa pedir desculpa, não. Criança é a melhor energia que tem. É isso. Mas, olha só, gente. Não tem café que substitua. Não é? Na verdade, tem que tomar muito café, né? É, é, é verdade. Eu acho que eles já nascem a base de cafeína, né? Com certeza. Então, eu vou dar início, tá bom, pessoal? Hoje, no nosso café científico, a gente tem o enorme prazer de receber a professora Thaisa, do Departamento de Nutrição Aplicada, o DNA. Ela vai falar um pouquinho para a gente do potencial funcional dos principais alimentos e bebidas consumidos no Brasil. É, eu tenho um enorme prazer aí de receber a Thaisa, porque... Uma interrupção mínima, né? Porque a Thaisa, para quem não sabe, né? Eu e ela, nós somos egressas da Unirio, somos ex-alunas, né? E Thaisa foi minha veterana, né? Tomei muito trote da Thaisa. Uma turma excelente, né? De veteranos que a gente teve. Um estresse animativo intenso, né? Que eu te deixei. É, com certeza. Mas eu não sei se todo mundo está acompanhando a gente aqui, conhece a Thaisa pessoalmente, né? Thaisa é uma bailarina, né? Está sempre ali no espetáculo. E sempre foi assim, desde que a gente era aluna, né? Então, eu, enquanto calor, me admirava muito. A Thaisa sempre foi uma pessoa muito de referência para mim, né? Em relação à sua postura, em relação ao seu conhecimento. E por muita coincidência e por boas notícias, a gente caminhou junto ao longo desses anos todos, né, Thaisa? Eu posso dizer. Verdade. Eu me emociono. O universo é muito maravilhoso. O universo é perfeito. A gente foi professora juntas num curso preparatório para concurso. Depois fomos professoras juntas numa universidade privada aqui do Rio de Janeiro durante muitos anos, em graduação e pós-graduação. E passamos em momentos muito próximos, no concurso da Unirio. Estamos juntas e vamos ficar velhinhas juntas, né? Até isso. Então, eu não me prazer poder receber essa minha amiga aqui. Para você ver como Deus é maravilhoso, né? Eu poder acompanhar quantos cafés, né? A gente não tomou junto e ainda há de tomar, né? Exatamente. Que cada vez mais a gente possa se aprofundar nisso, né? E, assim, todas essas percepções aí funcionais, né? Que eu acho que isso sim é funcional. Esse é um potencial funcional que nós temos, né? Então, eu sou só gratidão, né? Assim, pela confiança de vocês, né? De pertencer aí à Unidem. Um orgulho imenso, né? Essas conquistas que o Unidem tem sobre a sua direção aí. O que ele tem proporcionado, né? Com essa equipe, eu acho que entrou uma equipe muito legal também. Além de admiráveis professores, né? Que ainda estão aqui me prestigiando. A Unirio, realmente, ela tem um... A gente tem uma relação, né? De amor aí. E de gratidão. E eu acho que de contribuição. Eu acho que é assim que eu me sinto dentro da Unirio, né? Tudo que a gente desenvolve de estudos, de pesquisa e de projetos, né? De ideais. Não são projetos só, né? De pesquisa e extensão unicamente. São projetos de vida, né? Então, eu acho que eu sou muito feliz de estar na Unirio. E de poder compartilhar esse momento. Como você falou, a gente tem uma trajetória junta aí enorme, né? E como nossos caminhos foram cruzados. E aí, a gente seguiu nesse mesmo caminho. Então, assim, é muito maravilhoso estar nesse momento, né? Recebendo esse carinho e recebendo a todos aí para esse café, né? Essa oportunidade aí nessa quarentena da gente receber um pouquinho desse aconchego, né? Desse calor, desse abraço que o café proporciona para a gente. É lógico que eu não vou falar só sobre café, né? E vamos aí, mas eu acho que ele é a base aí do que a gente se propõe no contexto total de saúde, né? Não só do potencial funcional. Então, bem-vindos aí a sentar, né? A tomar esse cafezinho comigo. Ao aceite aí de tomar esse café comigo. E a confiança aí para a gente trocar esses sabores, né? E esses saberes aí dentro do NIDEM. Mais uma vez, obrigada a você, Thais. Você pode ficar à vontade. Eu vou agora fechar aqui o microfone para não atrapalhar. Fala, Raquel, pode falar. Deixa eu só interromper um momentinho. A gente teve um problema com o e-mail da coordenação para enviar para os alunos. Então, alguns alunos não estão recebendo o e-mail. Então, eu vou pedir para quem estiver na sala, se puder, encaminhar para os seus amigos. Ou mandar por WhatsApp, alguma coisa. Porque a gente está tentando aqui e o e-mail não chega para as pessoas. Tá bom? Mas, de qualquer maneira, está sendo gravado e a gente vai divulgar o vídeo depois. Para quem não tiver o acesso agora. Maravilha, Raquel. Para isso, vale a pena dizer que a gente tem mídia social, né, Raquel? Estamos no Instagram. A Raquel está sempre colocando lá no Facebook. Para vocês acompanharem a Unidem. A gente tem tentado juntar o máximo aí de informações relevantes da universidade. De tudo que cerca a nutrição. Para facilitar o conhecimento. Principalmente por parte dos alunos e nós, docentes. Tá bom? Tá aí. Mais uma vez, muito obrigada. Pode ficar à vontade. Eu que agradeço. Agora, eu não estou vendo aqui a apresentação. Para mim, ela está aparecendo. Não sei se o layout aí da sua... Não sei se o layout está aparecendo direitinho. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Agora foi. Então, vamos lá. Falar um pouquinho aí, né, nesse momento aí, desse estresse oxidativo intenso que nós estamos passando aí. Tentar falar aí um pouquinho, né, do que é um potencial funcional, né? Assim, e como que a gente tem esse instrumento de trabalho na mão, né? Que são os alimentos, né? Como é que eles podem, então, contribuir aí para um potencial realmente se tornar funcional. Eu me sinto muito à vontade de estar falando sobre esse assunto. Estão todos me escutando bem? Agora, eu que não estou me vendo. Que ótimo. Mas eu tenho a impressão... O som está ótimo. Mas acho que eu tenho a impressão de que ela não se vê mesmo, né, o... Ah, é? Não, ela se vê. Eu que estou apresentando. Ah, então você consegue se ver. Altera o layout, Thaísa, para aquela que tem um quadrado maior, né? Que vai ficar a apresentação e tem uns quadradinhos do lado, que aí seriam as pessoas. É, mas eu estou com esse. Eu estou com esse, só que eu não me vejo, não. Raquel, faz um favor para mim. Raquel, você que está controlando a apresentação. Fixa a Thaísa na tela, vê se isso dá certo. Olha, eu sou uma negação tecnológica, tá? Ah, então... Isso deu certo, ela está fixada. Mas acho que ela está para mim. Eu acho que eu, quando fixo, ela fixa para mim. Não, Michelle? Não sei. Eu não entendo muito daqui desse Google Meet, não. É. Conseguiu, Thaísa? Não. Consegui, não. Agora eu estou te vendo. Agora você... Você foi em alterar layout nas bolinhas? Agora você que ficou inteira na tela. Então, mas vai lá em alterar layout, põe todo mundo de volta, que é aquele mosaico. Sim, todo mundo, mosaico. Pronto. Se você alterar o layout para esse barra lateral... Quanta gente linda! Alterar layout para essa barrinha em lateral. Então, você está na tela principal. Você não vai sair daí, não. Vai tomar o café até o final comigo. Boa, Raquel. Você está compartilhando a tela? Estou compartilhando. Agora eu não vejo nem a minha apresentação. Estou totalmente fora da... Eu também não. Por que não? Por que não? Ah, porque... Gente, desculpa. Quando eu fixei a professora Thaísa, aí eu fiquei... Está aí, ora. Para compartilhar. Fiquei com ela de frente. Pronto. Voltou? Voltou. Voltou. Desculpa, gente. Eu fui fazer... Imagina. Não voltei. Bem. Então, eu vou sem me ver mesmo. Está tudo bem. Eita. Foi eu que passei? Não. Raquel vai passar para mim, certo, Raquel? Eu tiro meu áudio e respondo vocês. Igual uma maluquinha aqui. Eu vou passar para você, professora. Pode ficar tranquila. Pode ir falando que eu vou acompanhando e passando. Tá. Então, vamos abrir nossa mesa, né? Todos com café à mão. Todos no seu tempo lá, já fizeram o seu cafezinho, o seu modo de preparo para predileto. Então, vamos dar início aí nesse tema aí em que nós vamos estar abordando aí o potencial funcional, então, dos principais alimentos e bebidas consumidas no Brasil. Eu estava falando inicialmente que eu me sinto muito à vontade de estar falando de potencial funcional e não me detendo somente aos alimentos e bebidas, mas como eles se comportam dentro da dieta. E entendendo que a dieta, quando ela é estabelecida com bases culturais e de preferências, ela se estabelece de uma maneira mais funcional, né? E aí, falar sobre alimentos consumidos no Brasil, a gente está falando das nossas raízes, das nossas bases, né? E o que é nutrir sem ter uma raiz, né? Então, eu acho que esse tema é um tema bem profundo, né? Para a gente estar discutindo e o que a gente tem desenvolvido aí em cima, principalmente, desse potencial funcional em projetos, né? E desenvolvimento aí de projetos em cima desse assunto. Pode passar, Raquel, por favor. Então, o que é conhecido pela ciência, né? Então, que as dietas, baseadas principalmente no consumo de alimentos fontes antioxidantes, tem sido associada a benefícios potenciais à saúde humana, incluindo a proteção contra doenças crônicas degenerativas. E que o possível mecanismo para mediar esse efeito protetor está relacionado aos compostos bioativos nos alimentos, né? Pode passar. Então, nós sabemos que a ciência, ela tem cada vez mais buscado entender como acontece, né? Esse processo de estresse oxidativo, né? E como o nosso organismo responde a isso. Em condições fusiológicas normais, nós temos a produção de radicais livres em uma maneira homeostásica com o sistema de defesa antioxidante. E ele cumpre funções vitais ao organismo humano. O que acontece é quando nós somos submetidos a condições adversas, né? Sejam elas, essas condições, fatores endógenos ou exógenos. Então, fatores endógenos como consumo de xenobióticos, processos infecciosos, onde acontece uma produção exacerbada aí de células de defesa, né? Então, sistema de fagocitose. Esse processo pode acelerar, exacerbar essa produção de radicais livres. Bem como os processos exógenos. Então, algumas exposições que nós temos, por exemplo, a radiação solar, né? Quando nós temos aí alguns mecanismos também relacionados ao estilo de vida. Eu acho que isso, principalmente, né? O que a gente gera mais estresse oxidativo aí, está muito relacionado a esse modelo de estilo de vida. Então, o uso de álcool, né? Dietas desregradas, atividades físicas exarcebadas, consumo de tabaco. Isso pode levar, então, a esse desequilíbrio. Onde esse estresse oxidativo vai ocorrer, né? Alguém, eu acho que deve se identificar um pouco aí com esse processo no momento, né? Os estresses emocionais também levam a essa produção exarcebada aí de radicais livres. Eu acho que a gente está bem dentro desse contexto aí. Pode voltar, Paulo. E como nós, né? Nesse momento, e assim, mais ainda nesse momento, né? Como em todos os momentos, precisamos fazer uma modulação antioxidante, né? Então, essa proteção em que o alimento passa a conferir para voltar a esse equilíbrio, né? Entre a produção de radicais livres e voltar a homeostase aí para sistemas, né? Fisiológicos, então, vitais e aí de restabelecimento da saúde. Então, nesse sentido, eu acho que a gente volta aí à questão, né? Do que seu alimento seja o seu medicamento. Não no sentido que ele, né? Deva ser a nível farmacológico, e sim da nutracêutica. Como esses alimentos em si, né? Como esses compostos bioativos, como a presença desses compostos podem contribuir, né? Ou seja, como o alimento, na integralidade dele, pode contribuir para a manutenção desse sistema de homeostase, né? De condições fisiológicas normais, né? Então, essa modulação antioxidante pode passar. Então, as evidências, né? Já apontam que os alimentos de origem vegetal constituem as principais fontes, né? De antioxidantes numa dieta. Considerando que os próprios vegetais, eles criam, né? Como o metabolismo secundário, do principal composto bioativo, a essa proteção contra as adversidades do meio, né? E, na verdade, a gente consome esses compostos aí que são produzidos por esses vegetais como um sistema de defesa dele próprio. E o que os estudos mais apontam é que os antioxidantes naturais de uso isolado na prevenção de doenças, ele tem uma contribuição muito ínfima, né? E o que se evidencia, então, que numerosos compostos em alimentos, né? Eles atuam numa matriz. E que nessa matriz, então, ele passa a atuar de uma forma sinérgica e integrada. Temos que entender, então, quais são esses compostos, né? E como eles podem fazer esse sinergismo e essa integração. Porque existem alguns compostos que podem atuar como antagônicos. Pode passar. Então, diante de todas essas evidências, né? O que se tem feito para mensurar aí dentro dos alimentos, essa matriz e esse potencial antioxidante, é a avaliação feita através desse método, né? Que é a capacidade antioxidante. O que é a capacidade antioxidante e esses métodos de avaliação. Então, elas fazem uma avaliação abrangente da combinação entre esses antioxidantes individuais que acontecem naturalmente dentro dos alimentos. Os ensaios, eles utilizam os principais mecanismos de ação antioxidante. Ou por transferência de próton e por transferência de elétron, né? O ideal é que quando a gente conduza estudos para avaliar a capacidade antioxidante de alimentos, a gente utilize os dois, né? Dois ou mais protocolos de ensaio para garantir todo esse mecanismo de ação antioxidante que ocorra nos alimentos. Pode passar. Diversos países do mundo, então, têm conduzido aí estudos com avaliação da capacidade antioxidante dos principais alimentos consumidos. O nosso grupo de estudo, então, desenvolveu esse estudo avaliando os alimentos brasileiros, que ainda não tinha, né? A gente ainda não tinha acesso aí. A gente tem muito acesso a artigos ou a publicações internacionais. É lógico que elas constituem toda a base de desenvolvimento aí de estudos. E, então, fizemos, né? Conduzimos aí esse estudo de avaliação dos principais alimentos consumidos pelo brasileiro, onde avaliamos, né? Os alimentos de origem vegetal, como já disse anteriormente, são as principais fontes de compostos bioativos. Então, através da base do IBGE, que é o banco de dados, né? Todo mundo aí conhece que se avalia o consumo do brasileiro. Ranqueamos aí os principais alimentos, onde tivemos aí, ao final, dentro da estatística, a gente teve aí 42 alimentos que foram ranqueados para esta avaliação. Então, nessa avaliação, além dos alimentos, né? A gente tem que pensar que a gente respeitou... Só um minutinho. Desculpa. Que a gente teve a preocupação de respeitar tantas questões endofoclimáticas, né? Então, de solo e clima, considerando que o Brasil tem uma extensão territorial imensa. Então, nós temos cinco grandes regiões com diferentes características, onde os alimentos, é lógico, que em solos e climas, e práticas de consumo, a questão da sazonalidade, a questão de toda a cadeia que se tem para o acesso, né? As pessoas, a forma de consumo desses alimentos. Nós, então, tivemos aí o cuidado de ter essas amostras dos principais produtores do Brasil, tá? Os principais distribuidores das cinco grandes regiões. Então, desses 42 alimentos, nós tivemos amostras aí das cinco grandes regiões do país para avaliar a capacidade antioxidante e considerando, então, né? Todas as questões e de hábitos também, né? De forma... Volta um pouquinho. Volta um pouquinho. Ainda, isso. Considerando aí essa questão dos hábitos e da forma de consumo do Brasil, que isso é uma outra coisa muito importante quando a gente fala de muitos alimentos que são considerados aí com potencial funcional, e que muitas vezes não é a forma de consumo que nós temos, né? Então, não só o acesso que a gente tem ao alimento, se realmente ele tem esse potencial antioxidante, e a forma que nós consumimos, que tem tudo a ver com o nosso hábito e a nossa cultura, né? Então, o estudo a gente procurou conduzir, todas as análises foram feitas de acordo com a forma de consumo e hábito do brasileiro, tá? E aí, nós podemos observar que nós fizemos pelos dois principais mecanismos, né? As análises foram feitas, os 42 alimentos, com método, então, com os ensaios por transferência de prótron, por transferência de elétrons, os principais mecanismos de ação antioxidante, e podemos também observar uma correlação positiva aí entre os resultados, né? Então, uma relação fortemente positiva aí entre... Afirmando, né? O ranking, o ranqueamento aí desses alimentos aí potenciais. É lógico que não vai dar tempo de falar tudo, mas eu acho importante a gente ressaltar os principais, né? Então, eu vou ser... A gente selecionou aqui para essa apresentação os top five, né? Que a gente fala, principalmente para ressaltar os alimentos tipicamente brasileiros, né? E esse potencial aí, comparado aos outros países que a gente passa a ter mais acesso, né? Até para fins de comparação dos resultados, né? Então, a gente tem que utilizar os métodos que sejam passíveis de uma comparação, considerando tudo que eu já falei anteriormente, né? Todos os fatores intervenientes que podem alterar a capacidade antioxidante desses alimentos. Então, aqui, os top fives, nós podemos observar aí o café, por isso que eu tanto falo do café, ele como principal, aí, destaque, né? Da capacidade antioxidante. Pela primeira vez, então, foi documentado a alta capacidade antioxidante do chamate, né? Então, aí, do chimarrão, né? Do chá verde. Ele, se a gente observar aqui dos métodos de análise, ele chegou a passar aí o capacidade antioxidante do café. Então, né? Um produto tipicamente nosso, da região sul do país, com altíssimo potencial antioxidante. Preste atenção que eu estou falando da capacidade antioxidante do alimento e ainda não da forma de consumo, tá? Antes que a gente abra a discussão. E aí, podemos observar, né? O mate torrado, como é consumido, por exemplo, aqui no sudeste, ele com potencial antioxidante ainda conservado, porém um pouco menor, né? E aí, nosso fruto, né? O açaí, nossa berry, aí, destacando o potencial antioxidante e os feijões, né? Então, aí, eu acho que isso abre uma perspectiva para uma discussão maior, né? De como esses alimentos contribuem dentro da nossa dietética, né? E considerando aí isso dentro do Brasil, da nossa realidade do Brasil, como é que a gente pode estar avaliando. Passa um pouquinho, Raquel. Então, isso. Comparando com os estudos, então, lá fora, observamos que o café, então, ele apresentou de duas a três vezes maior potencial antioxidante, comparado ao vinho tinto, que também foi verificado. É lógico que eu não posso estar falando em níveis de recomendação. Só estou falando aqui, na verdade, dos alimentos, como eu falei anteriormente, como foram ranqueados os alimentos mais consumidos no Brasil. e como todos os estudos internacionais acabam por incluir aí o vinho tinto ainda como um alimento de potencial funcional, uma bebida de potencial funcional. Então, as comparações são feitas nesse sentido. Então, na Itália, podemos observar aí também, o café também apresentou três vezes maior potencial antioxidante do que o vinho tinto. Então, imagina a qualidade do vinho da Itália, né? E o café ainda se destacando. E no Japão, né? Lógico que aí, comparando com o consumo de chá verde, entendendo que lá temos de hábito, né? O chá verde. E mesmo assim, o café ainda, mesmo no Japão, se mostrou com um potencial cinco vezes maior do que o chá verde. Pode passar, por favor. Por enquanto, só estou levantando as questões. Então, considerando aí o café e o chamate, os primeiros colocados aí, a principal justificativa, então, desse potencial antioxidante está relacionado principalmente à presença dos ácidos clorogênicos. Então, o potencial antioxidante, a correlação é bem justa com relação à presença desses ácidos clorogênicos, né? E aqui vocês podem observar que a erva mate, né? O que tem maior quantidade aí desses compostos, e aí da capacidade antioxidante, quando verificada, a gente reafirma isso. O café verde, né? Passa a ter aí uma grande quantidade desses ácidos clorogênicos, só que não consumimos café verde, né? No sul se consome a erva mate, o chimarrão, né? E ele se consome, então, verde. Nós não. A forma de consumo do nosso café é um café torrado. E temos que considerar que a torra do Brasil é uma torra moderada, escura, ou aquele café forte que se fala, né? Que é uma torra bem escura. E que leva, na verdade, à degradação desses compostos, né? Então, a gente tem aí a degradação de alguns compostos, como os ácidos clorogênicos. No entanto, a formação, né? De compostos que também possuem aí potencial antioxidante, ou a incorporação desses ácidos clorogênicos em reações aí, né? Na reação de mailar. E aí a gente pode ter esse potencial antioxidante mantido mesmo após a torrefação. É isso que os estudos passam a demonstrar. Observamos, então, que de ácidos clorogênicos, tanto o café quanto a erva mate, chegam a ter de 10 a 100 vezes maior potencial, né? Se comparado a frutas e vegetais, tá? Estou falando de ácidos clorogênicos somente. E aí, entendemos também, né? Que o café, o chamate ainda, né? Tem aí muitos estudos sendo desenvolvidos aí, mostrando já, sim, alguns benefícios, mas ainda precisamos, né? De maior base científica aí. Mas o café já é bem documentado em estudos epidemiológicos e os benefícios aí, potenciais aí, à saúde. Outra coisa que eu gostaria de... Passa um pouquinho, Raquel. Ah, tá. Aqui, então, tem demonstrado, né? Que quanto passa a ter depois do processo de torrefação. O café na Torra Clara, eu chego a ter quatro, né? Chego a ter aí uma redução da metade, porém, numa torra como acontece no Brasil, que é moderada escura, escura, a gente tem uma degradação aí significativa desses compostos. Mas, como eu falei, a formação de outros... Não, ainda não. A formação de outros compostos também de potencial bioativo, tá? E aí, nós observamos, por exemplo, lá fora, né? Nos Estados Unidos, onde se utiliza a Torra Clara, onde muitos falam que é o chafé, e que não é, né? Na verdade, é a torrefação dele, né? A torrefação do grão, que passa a ser mais clara. E aí, a gente não tem aquele sabor tão intenso. Então, aí, muitos falam que é o chafé, mas não é. Você vê que a concentração de preparo, né? A forma, a concentração do pó para ml de água é idêntica, né? E aí, nós temos esses compostos, e aí, podemos observar que na Torra Clara, a gente tem até uma melhor qualidade aí desses compostos. Então, pensando em compostos, temos que pensar na qualidade desse grão, para saber se realmente ele vai ter essa quantidade desses compostos bioativos. Pensando, né? Também que as práticas agrícolas, então, no caso, se eu for utilizar fertilizantes, isto será impactado. É lógico que eu vou mexer no metabolismo vegetal, né? E aí, é lógico que vai também impactar no teor desses ácidos clorogênicos, tá? E aí, não firmando só o composto bioativo como os ácidos clorogênicos, e a correlação dele, né? Principalmente com relação aos benefícios da saúde, reforço aqui também, que dentre esses metabólitos, né? Um dos bem documentados também, já pela ciência, são os metabólitos da cafeína, que também apresentam potencial antioxidante, tá? Então, a metilxantina, ela passa a ter também um potencial aí, uma contribuição nesse potencial bioativo aí do café. Então, temos, né? Aço clorogênico, temos aí a cafeína, e se for falar de saúde, eu estou falando aqui de benefícios da saúde pura e simplesmente, né? Isolando um composto de um alimento, e não é assim que se faz, né? Então, temos que considerar que temos, sim, a presença da cafeína, né? E que a cafeína, em algumas situações, ela passa a ser, sim, a ter que ser avaliada, né? O consumo dela, ela é um inibidor de adenosina, ela leva todo o mecanismo adrenérgico, então, levando aí a reações com aumento de pressão arterial, aumento de taxa respiratória, podendo levar algumas sensações, né? de alteração em algumas pessoas. Então, isso depende muito da sensibilidade de cada um, né? Isso é uma coisa a ser avaliada. Cada um tem uma sensibilidade à cafeína diferenciada. E também pode existir a questão do polimorfismo, né? Então, eu posso ter um metabolismo lento dessa cafeína, então, eu posso ter um polimorfismo, né? No fígado, em que demore mais a depurar essa cafeína e ela fique mais tempo no sistema nervoso central e levando ao maior estado de vigília e atenção. Então, vocês podem observar que tem pessoas que tomam café à noite e não dormem, outras dormem. Isso tem a ver com a sensibilidade dessa cafeína. Por isso que é muito individual, né? Essa prescrição. E outro composto que eu acho importante a gente reforçar aqui, quando eu estou falando de café, é a presença aí dos diterpenos, né? Da gordura do café, já que eu estou falando de saúde. Pessoas que têm alteração no perfil plasmático, lipídico, né? Plasmático, podem sim ter, tem correlação aí com o aumento, com o consumo de diterpenos, com o cafeol e caiool. Então, para essas pessoas que têm hipercolesterolemia, o café, aí a forma de consumo passa a ser recomendado a forma de consumo dele em filtro de papel, que ele consegue reter esses diterpenos aí nesse filtro, tá? Então, temos também aí diferentes quantidades, se eu falo de forma de consumo, diferentes quantidades de cafeína. Então, eu posso falar que num café expresso, né? Eu chego a ter o dobro de quantidade de cafeína do que num café por filtro, né? Então, aí, qual a recomendação? A recomendação que seria de 3 a 4 xícaras de 150 ml num café de filtro, na verdade, vão ser duas xícaras de expresso. Se eu for falar de solúvel, então, o solúvel seria uma xícara, que eu tenho uma quantidade de cafeína elevadíssima no café solúvel, tá? Então, aí, falando só do café, mas vendo a extensão do que a gente tem que falar, quando eu estou falando de potencial bioativo, de benefícios à saúde, que eu não estou avaliando só um composto antioxidante. Eu tenho que pensar que o alimento é uma matriz e que ele tem diversos compostos ali e que esses compostos devem ser levados em consideração. Pode passar. Por favor. E aí, a nossa berry, né? O açaí, aí, é um composto aí, o composto bioativo principal, ela já é bem relatada, né? Como principal fontes aí de frutas. Quando a gente fala das frutas, as principais são as berries, né? Pelo potencial, então, é um antioxidante de altíssimo potencial. Nós temos outras berries, mas é lógico que a gente só avaliou o de maior consumo do Brasil e aí podemos observar que ela, né? O açaí é da região norte, é o rural da região norte, como isso tem que ser disseminado por todo o país, né? Pelo sabor exótico aí, e não só pelo país, como pelo mundo, né? Então, a nossa berry aí está tomando um destaque importante. E o principal, né? Como em todos os vegetais e frutas, o principal, a quantidade maior é na casca, então, a extração, né? O ideal é que seja feita essa extração da casca, desses compostos, para que a gente tenha, então, esse maior potencial bioativo aí do nosso açaí. considerando que temos também outras berries aqui no Brasil, né? Como a jabuticaba, e aí podemos aí também estar falando sobre outras berries, pensando no principal composto aí, na antocianina, que pode ter essas correlações de benefício à saúde também já bem estabelecidas. Pode passar. E em destaque aí, né? O nosso feijão, então, a presença de pro-antocianidinas, né? Que são os taninos condensados, além das antocianinas, aí o feijão vermelho, isoflavonas, alguns ácidos fenólicos, então, temos aí no feijão um potencial bioativo, né? E considerando, além disso, né? Além de um alimento tipicamente brasileiro, um alimento altamente nutritivo, como eu estava falando aí do café, vamos falar, né, assim, de quanto o feijão deve ser considerado aí como não só um potencial bioativo, mas também na matriz dele, né? Então, nós temos aí uma quantidade de fibras significativa, né? E do potencial, então, dos benefícios à saúde, que não só de prevenção de doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer, mas também pensando na matriz desse alimento e pensando no hábito do brasileiro, né? O consumo aí de feijões, foi muito interessante a gente observar também esse potencial antioxidante. Podem verificar que nós fizemos, né, os três principais feijões consumidos no país. O feijão rajado é o mais consumido do país, né? Porque São Paulo consome muito feijão rajado, então, ele apresentou maior capacidade antioxidante, até mesmo maior do que o feijão preto, tá? Três vezes e meia maior. E o feijão fradinho, porque no Nordeste se consome bastante, né, as variedades aí de feijão. Pode passar. Então, não só avaliando a capacidade antioxidante individual de cada alimento, né, o que os estudos têm sido conduzidos, até como uma ferramenta para monitorar esse efeito protetor, né, em estudos epidemiológicos, é que se faça, então, a avaliação da capacidade antioxidante dietética. E o que que seria? Nada mais é do que uma associação dessa capacidade antioxidante in vitro desses vegetais, associada, então, aos dados de consumo, para avaliar em nível dietético qual a contribuição de cada alimento. Então, não adianta falar que a melancia tem compostos antioxidantes, mas eu tenho que consumir cinco melancias. É impossível atingir, né, uma recomendação dietética pensando só na capacidade antioxidante. Então, qual a forma de consumo? Como é que, e como é que a população, né, aí eu acho que a gente deve ressaltar que populações específicas têm hábitos e formas de preparo diferenciados, e que isso deve ser considerado nos estudos e nas nossas próprias recomendações. Pode passar. Então, aqui, né, incluindo o nosso estudo aí, comparando com os outros estudos, né, dos países, de diversos países aí, nós observando, passa só a marcação, Raquel, por favor, isso. As bebidas foram os principais contribuintes para a capacidade antioxidante dietética, né, então, para a ingestão de antioxidantes, observamos que as bebidas, elas representam uma maior contribuição aí, e principalmente o café, independente do país do mundo, então, até no Japão, onde se tem um alto consumo de chá verde, onde a gente também pode observar aqui, a contribuição também do chá verde no Japão, o café, ainda assim, é o maior contribuinte para a capacidade antioxidante dietética. Observamos no Japão a questão do chá verde, e observamos aí, no Brasil, o nosso chamate, pela primeira vez aí, documentado aí, comparando na capacidade antioxidante dietética. A Itália, então, no estudo da Itália, ressalta o vinho tinto, né, como contribuinte para a capacidade antioxidante dietética, principalmente entre homens, né, e aí a gente observa que nas mulheres isso não é, porque é a questão do volume de consumo, né, então, se é uma correlação, pura e simplesmente, ele passa a ser aí representativo. Isso aqui é só para meios de avaliação. E podemos observar que frutas e vegetais, né, também passam a ser contribuintes apenas em alguns países do mundo, né, em outros países a contribuição ainda é muito pequena. Mesmo pela, com a alta capacidade antioxidante relatada em todos os estudos das suas frutas e dos vegetais, individualmente, né, por 100 gramas, podemos observar que a contribuição ainda é muito pequena, né, a contribuição dessas frutas e desses vegetais ainda é muito pequena para a capacidade antioxidante dietética, ou seja, dentro de uma dieta ainda temos muito que incentivar e mostrar a formas, né, formas de acesso e formas de preparo e ressaltar aí a importância da inclusão aí das frutas e vegetais aí na dieta, né, das populações. Aparece também na Itália aí e no Japão a contribuição do chocolate, né, então aí temos aí as catequinas e aí também falando do chocolate vamos também pensar que também temos meu tio Xantinas aí envolvidas aí no chocolate. Vamos lá. Pode passar. Pode passar. Se eu já pedei. Então aqui é só mostrando, lá é um quadro comparativo onde eu peguei essa capacidade antioxidante que foi documentada no nosso estudo, só que só mostrando então como é, como foi no Brasil esse comportamento, mesmo com alto consumo de cereais e derivados no país, né, observamos uma baixa contribuição indicando, né, a baixa qualidade desses cereais que nós estamos consumindo, né, como cereais refinados e uma alta contribuição do feijão mesmo com um consumo não tão elevado quanto dos cereais e como vimos lá. Ou seja, a capacidade antioxidante elevada por 100 gramas, né, do feijão ele passa a ter uma contribuição dietética mais expressiva. Então é a questão da quantidade, né, e aí a gente vai ajustando a qualidade, né, do alimento com a quantidade de consumo. Então, e aí, né, vemos que a dieta tem total influência aí nas questões, né, de benefícios à saúde e como é que a gente poderia, então, dentro desse contexto estar melhorando essa dietética do brasileiro, né, então vemos aí mais uma vez as frutas e os vegetais. Eu ressalto aqui que hoje o Brasil é o segundo maior produtor agrícola, tá, e que o nosso consumo ainda é muito aquém. apenas 10% da população consome a recomendação de frutas e vegetais, tá, então nós temos uma grande produção no país, né, uma biodiversidade invejada por todos os países, tanto que os outros países passam a utilizar os nossos frutos e os nossos vegetais, né, então isso se vê muito dentro da gastronomia internacional, quando você vai lá fora, você fala, ah, que fruta é essa, que vegetal é esse, quando você vai descobrir esse vegetal e essa fruta do Brasil e você não conhece, né, então acho que um dos grandes desafios nossos aqui passa a ser a divulgar esses frutos e esses vegetais a explorar e tornar isto acessível, né, então aí a baixa contribuição de frutas e vegetais na capacidade antioxidante já era esperada, né, e aí como é apresentado no Brasil essa dietética. Pode passar. considerando aqui e ficou está meio desconfigurado, né, mas dá para está bem está bem ruim a apresentação, mas aqui é só para ressaltar por grande região, como eu tinha falado que a gente fez a capacidade antioxidante dietética pelo país por grande região e por renda, assim como é documentado pelo pelo IBGE, observamos que na região norte, né, temos aí a contribuição do açaí, né, significativa, na região norte temos contribuição também dos feijões, né, e aí de outros alimentos que não só as bebidas passam a ser a maior fonte de compostos antioxidantes. Se observarmos também em relação a a a questões de ocorrência, de causa-morte de doenças cardiovasculares, se você observar no Brasil e se formos para a região norte onde se tem uma menor ocorrência de mortes por doença cardiovascular, é exatamente nessa região onde aqui nós demonstramos a melhor dietética, né, a melhor distribuição aí de alimentos e considerando que a dieta é o fator modificável aí o principal impacto aí nessas doenças, tá, no nordeste aí contribuições do feijão e no sul a contribuição do mate, né, representativa aí na capacidade antioxidante dietética. Então mostrando que em diferentes regiões, em diferentes culturas, em diferentes formas de preparo nós temos aí contribuições diferentes de alimentos dentro desse Brasil enorme, né, dentro dessa, desse nosso território. Pode passar. aqui é por renda, tá, então podemos observar aqui que independente da renda, né, o café ainda é o maior contribuinte, essa barrinha do meio rosa, tá, porém a gente observa em sentido decrescente aí, né, a contribuição do feijão, ou seja, quanto maior renda, né, a gente passa a ter contribuições de outros alimentos que não os cereais e os feijões e, ao contrário, o que a gente observa é que a maior renda a gente tem, a maior contribuição, né, uma contribuição mais representativa de vegetais, frutas e bebidas alcoólicas e aí podemos observar acima de cinco salários mínimos aí a presença, né, a contribuição do vinho aí pelo acesso a essa bebida e aí na correlação ela passa a ser aí distribuída por renda familiar. Pode passar. Então, como considerações finais aí, né, identificação então desses principais alimentos, fontes de antioxidantes e que podem apresentar uma boa contribuição para a dietética, né, como feijão, o açaí, o chamate, ele pode fornecer bases para orientações dietéticas, né, então assim, ele é apenas uma base apenas para a gente visualizar como acontece isso dentro da dieta do brasileiro, né, e considerando principalmente aí a população de baixa renda que possui menor acesso a frutas e vegetais. Então, como é que a gente pode tornar isso acessível, né? De um modo geral, então, passa a ser recomendado que a gente não tenha aquele alimento que é o alimento mágico, né, aquele alimento que tem um potencial funcional que é o melhor alimento do mundo, porque não existe fórmula mágica e não existe alimento mágico. O que existe, na verdade, é uma variedade de compostos, né, e o que se recomenda, então, é que seja de uma forma bastante variada, né, dentro da dieta e considerando, então, essa nossa biodiversidade ou como é que a gente pode estar variando isso, né? Então, esse tipo de estudo apenas fornece base, né, científica para que demais pesquisas sejam conduzidas a fim de recomendações dietéticas, né? E aí, eu ponho aqui principalmente a questão, né, que esse estudo a gente tentou considerar ao máximo o respeito, né, a raiz e aos hábitos do brasileiro, como os nossos estudos têm que focar mais em considerar populações específicas e o estilo de vida de cada, de cada população, né? Que isso impacta completamente, não adianta falar que o alimento tem um potencial bioativo se eu não estou considerando aqui a forma de consumo, se eu não estou considerando aqui outros fatores como estilo de vida. pode passar. Então, aqui só para apresentar aí um pouco, né, do que é o fruto, né, desse nosso trabalho, o que vem sendo conduzido dentro da universidade, já com base nesse conhecimento, né, dos compostos bioativos de alimentos brasileiros, as nossas raízes e os nossos frutos que eu falo, né, porque eu falei lá no início, eu acho que a nossa cultura brasileira, ela deve ser resgatada assim, essa é a nossa raiz, essa é a nossa cultura e é daí que a gente deve nutrir, né, não adianta eu dizer que um alimento é maravilhoso, que ele tem um potencial bioativo, por exemplo, se eu falar o chá verde, o chá verde é maravilhoso? Sim, talvez ele seja maravilhoso no Japão, né, no estilo de vida do Japão, porque os estudos são documentados, dentro de uma população específica, né, e que não só de ter uma forma de consumo, um hábito, né, ele tem outras questões aí envolvidas quando a gente fala de saúde, considerando que saúde é bem-estar físico, mental e social, né, hoje a gente está aí com uma privação social, né, um isolamento, tanto que o nosso café aqui está super virtual, não deixa de ser tão gostoso quanto, eu acho que a gente tem que reforçar esses momentos, né, mas a questão do bem-estar mental, né, o quanto que o alimento também tem influência sobre isso, e não só das substâncias dos alimentos, nesse sistema nervoso que nós estamos, né, que eu costumo falar, nós estamos num sistema muito nervoso, com estresse oxidativo absurdo, né, mas como o nosso organismo, né, nosso sistema neuroendótono passa a reagir em certas situações, e que uma das grandes coisas que a gente tem falado, é a questão de como esses alimentos conferem realmente prazer à alimentação, né, porque a alimentação ela é um ato, né, e aí nós temos basicamente isolando compostos, isolando alimentos e mostrando que aquele alimento é o alimento ideal, né, sem respeitar a nossa raiz, nós não temos como nutrir nosso corpo, né, e não temos também como comparar, por exemplo, se você me falar, vou te dar um chá verde, você não vai me provocar emoção nenhuma, você não vai me dar bem-estar mental nenhum, eu vou ficar até estressada mais, porque eu, eu particularmente não acho o chá verde, o consumo de chá verde altamente prazeroso, né, assim, não me dá prazer nenhum, ele tem um composto lá, bioativo, mas ele não tem um hábito como nós temos aqui, né, então, o que nossos projetos passam a utilizar são os nossos frutos, frutos, né, esse é o projeto, o nosso projeto de pesquisa, onde a gente desenvolve blend de frutos nativos, tá, e aí dos extratos, na verdade, o que a gente fala do aproveitamento integral, que eu chamo de extrato, que é a parte, né, que acaba, por exemplo, se eu for fazer um blend, né, que é uma forma de consumo aí, de aumentar o consumo de frutos, isso já é conhecido aí no país, em todos os países, a maior forma de consumo passa a ser através de bebidas, né, e aí, como tá utilizando, então, por exemplo, se eu for fazer um blend de abacaxi, o que fica lá no, no, no coador, a gente pode estar desenvolvendo aí produtos de panificação, então, aí, por exemplo, a gente tá desenvolvendo aí um biscoito de aveia com o extrato do coco e melaço, né, e aí a gente vai desenvolvendo aí produtos de panificação, no sentido de estar utilizando ao máximo, né, os ingredientes e evitar ao máximo o desperdício também desses alimentos, pode passar. Aqui, né, o nosso blend de cacau com jabuticaba, nossa berry, né, então, aí também, é só pra dar um gostinho, esse nosso blend aí, ele realmente, ele tem, ele já passou por todo o processo aí de pesquisa, tá, então, nós temos aí o desenvolvimento dele, não só, é, considerando o sinergismo dos compostos, né, do cacau, dos compostos que passam a ser sinérgicos, e aí, tem toda a base científica aí pra gente fazer esse blend, né, o cacau, a gente sabe que a polpa de cacau, ela é desprezada, o cacau, a maior produção no Brasil é para o chocolate, né, da semente do cacau, e a polpa do cacau passa a ser desprezada, desperdiçada, então, aí, a gente utiliza a polpa do cacau e a jabuticaba, a jabuticaba dá pouquíssimas vezes no Brasil, então, a gente fez um suco integral, assim como existe suco integral de uva, a gente produziu caseiro um suco integral de jabuticaba, congelou, né, a gente pode observar aqui que a gente pode congelar ou deixar ele de forma integral e estar utilizando aí como blends, né, e aí, nós temos aí uma harmonização, tá, fizemos o teste sensorial, onde observamos que não precisamos, né, adoçar na quantidade que o brasileiro está acostumado, porque o hábito, ele deve ser respeitado e essa redução deve ser gradual, então, por exemplo, eu tenho que as bebidas adoçadas normalmente tem 14% aí de açúcar, o nosso blend, a gente conseguiu uma aceitação sensorial até superior ao que já é de hábito pela harmonização dos sabores, conseguimos chegar a 3% aí para adoçar essa bebida. E os extratos aí, a gente está desenvolvendo aí os produtos de panificação, né, aí é toda avaliação mostrando a farinha do resíduo, né, o extrato aí, porque como eu falei anteriormente, a maior parte dos compostos está na casca, a jabuticaba normalmente a gente não consome a casca da jabuticaba, né, então o suco integral e aí eu estar utilizando a farinha, né, também é uma forma de estar utilizando esse produto, tá, só para dar um gostinho aí dos nossos, dos nossos produtos, dos nossos projetos, pode passar. aqui também, né, aí, também mostrando aí dentro do laboratório que a gente tem desenvolvido aí, com, não só com esses compostos, mas também com outros compostos aí, compostos orgânicos furados volatas, nosso pão de couve-flor, né, mostrando aí esse complexo entre glúten e a L-cisteína, formando aí a retenção desses compostos orgânicos furados e diminuindo a quantidade de fermento utilizada na panificação, tá, então eu levo como se fosse um fermento bioativo, até brinco, é, que esses compostos, né, são volatas e eles fazem todo o aumento do volume, né, a altura, a maciez de produtos de panificação, então a gente tem utilizado, também fizemos aí toda a parte sensorial, pode passar. Aqui, né, é o meu dengo, que eu falo, é o projeto de extensão em que nós temos aí em comunidades carentes, né, são três comunidades carentes que a gente passa a atuar e aí a gente faz a nossa terapia culinária, tá, então nós temos aí desenvolvido alguns produtos junto das crianças e adolescentes, são crianças e adolescentes, aí a gente já, né, utilizou o nosso feijão, olha aí, como a base da pesquisa passa a ser utilizada no desenvolvimento dos nossos produtos, né, e na nossa terapia culinária. Agora, no distanciamento social, a gente está continuando fazendo esse desafio, né, da terapia culinária com os familiares dessas crianças e tem sido, assim, um grande prazer, né, estar envolvendo eles em toda essa questão de saúde, né, dessa questão total de saúde. Pode passar. E aqui, né, o nosso projeto que está agora, né, saindo do forno, nessa quarentena, que é o projeto, né, o culinária baseada em evidências, é, também, né, isso aí já, também já é documentado, né, em diversos países do mundo, principalmente em Harvard, já tem esse programa implantado, não com esse nome, é lógico, esse nome a gente deu para o projeto que é culinária baseada em evidências, mas mostrando que a culinária, ela já é, né, documentada aí, como, com bases científicas de benefícios à saúde, tá? Então, a gente já tem aí comprovações, né, e vários programas têm sido desenvolvidos com base nessa evidência, tá, em que a culinária leva, tá, a maior frequência de, da presença da pessoa, dos profissionais da saúde, né, com o desenvolvimento de habilidades, passa a ter uma melhor qualidade da dieta, né, ou seja, são escolhas saudáveis, eles passam a ter uma alteração no comportamento, por isso que a gente fala que alimento, não é só dizer que aquele alimento é bom, né, é mostrar a dieta só é boa quando tem adesão, o que se reconhece é isso, né, que a culinária, ela passa a ser uma ferramenta para uma adesão dietética, né, como eu mostro como fazer, e como aquela pessoa desenvolve habilidades e questões, né, aí emocionais, que passam a ter esse vínculo, né, e aí, todo esse vínculo afetivo com o alimento, e passa a ter uma relação mais saudável, né, então isso já é documentado pela ciência, vários, vários locais já tem com isso em programas de profissionais de saúde, nós estamos aí, vamos fazer agora, mês que vem, o lançamento lá dentro do Gafre, lá dentro, não que agora a gente está de forma virtual, até convido vocês a estarem participando aí da nossa culinária baseada em evidências aí, que a gente vai estar falando sobre imunidade, culinária terapêutica e imunidade, na linha de frente do combate à pandemia, ou seja, como a gente pode estar contribuindo para melhorar todo esse estresse, todo, tudo que está sendo gerado a esses profissionais de saúde através da culinária, né, então a gente vê aí, por exemplo, em Harvard a gente já tem a medicina culinária, né, então assim, como é que a gente, os países já estão percebendo que quando se tem um programa, uma prática culinária, como é que a adesão, né, como é que a dieta, como é que a dietética, como é que as recomendações passam a ser totalmente diferentes, né, então pode passar. E aí, para finalizar aí, um café e a conta, né, e aí que tal harmonizar, né, com um de um funcional típico brasileiro, que é o brigadeiro, né, o brigadeiro, ele tem uma história aí da Segunda Guerra Mundial, é que ele era o docinho para aliviar aquele momento de tensão depois da Segunda Guerra, né, e que tal desenvolver aí brigadeiros, né, a gente fez aí o brigadeiro de biomassa, também fez a sensorial e mostrou aí a aceitação sensorial dele até maior do que o brigadeiro tradicional, tá, mas aí coloquei a xícara, né, da nossa escola de nutrição, com muito orgulho que a gente tem, então será, né, que o café servido, né, é só o composto que torna ele funcional, né, as notas, os aromas, os sabores, eu acho que para um sabor ser memorável, e isso sim ter correlação funcional, isso sim ter correlação com saúde, sabores memoráveis precisam de experiência, né, e uma experiência ela tem que conferir prazer, por isso que eu acho que cada vez mais a gente tem que resgatar nossas raízes, utilizar nossos alimentos, né, ver o potencial sim que cada um tem, a forma de consumo e como harmonizá-los, né, e eu acho que isso sim passa a ser saúde, passa a ser esse contexto aí desses aromas e desses sabores e desse prazer que a alimentação pode conferir, né, então aí eu coloco, né, aprecio com moderação, sabendo que o café não é liberado, né, só porque ele tem composto bioativo a gente tem aí uma prescrição individual e eu acho que a gente volta a discutir sobre isso, né, todo o consumo dos alimentos deve se consultar um profissional de saúde, tem que se consultar sim o nutricionista, senão a gente fica na prescrição de cápsulas, é isso, eu vou isolar aquele composto bioativo e aí todo mundo passa a ser uma prescrição, né, a gente está na medicalização e não da alimentação, né, então assim, como a gente cada vez mais mostra que a gente tem que conhecer profundamente quando a gente fala de um alimento e da combinação desses alimentos e como o profissional nutricionista, ele é fundamental, né, nesse processo e nessa prescrição individualizada, particular, né, respeitando todas as questões aí de preferências, hábitos, sensações, né, que eu acho que o grande objetivo aí é despertar emoções, né, e aí isso sim é vínculo, isso sim interfere em hábito e comportamento. Pode passar? Então, finalizo aí, né, agradecendo a todos que sentaram essa mesa comigo, dizendo, né, que amo pessoas que me fazem rir, me fazem pensar e me fazem café, para a gente ver que a percepção do café não é só ele funcional no sentido dele ter esse composto bioativo, as sensações que ele provoca, né, se eu perguntar para vocês que sensações, né, alguns alimentos provocam, pode até não ser o café, né, mas eu acho que o café na sua grande maioria sim, provoca essas sensações de não só um benefício físico, né, mas de um aconchego, de um carinho, né, de uma relação, o quanto que os alimentos eles devem ser colocados nesse contexto, né, então, obrigada por esse café, né, e aí me coloco à disposição aí para esclarecer algumas dúvidas. Olá, Thaís, muito obrigada pelo café, estou aqui, acompanhando, se a gente estivesse ao vivo, eu com certeza ia, não está me escutando? Vocês estão me ouvindo? Não? Deixa eu, eu acho que é porque eu estou ouvindo bem, Michelle, estão me ouvindo. Beleza. Vamos ver se a Thaís me ouve, eu acho que todo mundo vai concordar comigo que se a gente estivesse ao vivo, a gente ia exigir esse brigadeiro, né, era justo que a gente fizesse aí o sensorial desse casadinho, com certeza. Eu trouxe água, água com gás, é. e água com gás eu vou deixar passar. Para limpar o paladar. Felipe, nosso aluno aqui, falou que esse brigadeiro é famoso. Não chegou até mim, não, vou cobrar de você agora, então. Vou botar o Felipe para a cozinha. Você não participou da avaliação sensorial, está vendo? E olha que eu participo de muitas, hein, que provar é estibulosa comigo mesma. Gente, primeiro de tudo, parabéns, Thaísa. Eu volto e meia me orgulho, né, dessas suas produções, porque são produções muito importantes, né, para a gente aqui no Brasil. Quantas vezes eu estou no Congresso, ou estou em aulas, e as pessoas citam, né, esse seu trabalho e alguns outros em relação ao café, em relação ao açaí, então, é muito um tipo de orgulho. Eu volto e meia te marco, né, onde eu vejo, né, as pessoas divulgando essas publicações, porque realmente eu sei que elas são muito, é, trabalhadas, né, aqui no Brasil pelos professores e por todos que falam principalmente essa capacidade antioxidante. Eu vou, é, passar aqui algumas perguntas, Thaísa, quem quiser, pode ir perguntando. Raquel, qualquer coisa me ajuda, mas, é, uma, a Roberta perguntou por que a quinoa vermelha é mais rica em antioxidantes do que a branca, você saberia dizer? Ó, eu, 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 eu particularmente nunca estudei quinoa, mas provavelmente por esses compostos também, pode não ser a antocianina, enfim, mas esses compostos que vão do azul ao vermelho, normalmente são compostos aí ligados a, a, a antocianina, betalaínas, e aí eu não posso especificar qual, qual é realmente o composto, tá, mas provavelmente esses alimentos com essas colorações que vão da faixa do azul ao vermelho são os alimentos, de frutos, né, são os frutos e vegetais de maior potencial antioxidante, mesmo porque eles são hidrossolúveis, então assim, como as análises antioxidantes, elas são feitas com um extrator, né, isso também é questionável, eu extraio mais esse composto, né, então esse, ele é hidrossolúvel, então aí quando eu vou fazer análise, é lógico que ele está mais disponível, e aí o potencial passa a ser mais, mais bem observado, né, diferente de um carotenoide que está lá, né, no cromoplasto, que eu tenho que quebrar a célula para ter acesso a ele, para avaliar ele, por isso falar, o potencial dele não é tão bom, mas será que a extração dele também é facilitada? Então existe algumas particularidades aí, nessas avaliações de compostos, né, da capacidade antioxidante, por isso que a capacidade antioxidante, ela é abrangente, ela trabalha na matriz, tá, então ela faz uma extração e vê como se comporta e compara com os outros alimentos aí, dentro das curvas. Maravilha. É, a Inês fez aqui algumas perguntas também, obrigada Inês pela presença, mais uma vez. Ué Inês, que bom, direto do Canadá, rapaz, que é de um hábito novo. Ela está aqui, né? Que má... Abre aí o microfone, quero ver você falando, gente, que emoção, Inês, aqui. Tudo bem, estão ouvindo? Oi, Maravilha. Estou, eu já estou há dois meses. Eu fiz as perguntas para motivar a galera. Muito bem, vamos lá. A Inês esteve com a gente no último café, né, e foi excelente também, motivando. É, eu não pude participar. É, de muitos debates. Hoje, por acaso, também está acontecendo o NDE, né, e aí acaba que inviabiliza, não tem jeito, essa vida online, muitas vezes a gente tem reuniões, eu estou com uma começando aqui às quatro, eu falei, já estou atrasado, daqui a pouco eu chego lá. Mas, tudo bem, vamos lá. Eu queria te perguntar até, vou aproveitar se eu só falo de ser solúvel ou não, e aí me lembrou de uma coisa. Você citou que o café solúvel tem mais cafeína do que, do que os outros? Tem. É pelo método, né, de secagem, tá? Então, ele concentra mais. Então, eu tenho, se eu não me engano, porque a recomendação é no máximo 400 miligramas, tá? De consumo da cafeína. Por isso que a gente reveste, na verdade, a forma de consumo, que é em ML, tá? Então, se eu for falar em café filtrado, de três a quatro xícaras de 150 ml, tá? Mas, na verdade, são 400 miligramas, tá? Da cafeína. E no café solúvel, eu chego a ter, eu acho que, 390 em 100 ml, tá? Então, o café solúvel, é por isso que a gente fala, a forma, assim, primeiro, como ele é, né, que café é esse, né? O expresso, a gente tem a extração de todos os compócios, de terpenos. Eu tenho no café expresso a quantidade absurda, né? Então, assim, a forma de preparo também tem total correlação, né, ao consumo do café, né? Sim, a torra também, né, Thais? A torra, a granulometria, né? A menor grau de moagem também, eu tenho a maior extração desses compósitos, então, eu tenho uma maior quantidade até de clorogênicos na torra, na granulometria mais fina. Você vê que é uma tendência, né? O Brasil é o maior exportador de café, né? O maior produtor e o maior exportador de café, e você vê que ele era moeda de troca, então, assim, por isso que ele tem tanto interesse aí nos estudos e aí de todo, de todo esse desenvolvimento em cima dele. Então, nós temos grãos excelentes, você vê que a qualidade do grão é uma coisa fundamental, a acidez dele, por isso que fala, né, que a acidez é o principal, porque é isso que eu falo, não adianta eu falar que o alimento é bom, que o café é bom, mas ele tem uma acidez entregável, aí eu falo, ah, não consome, consome sem adoçar, né, que é para você sentir exatamente, mas é uma acidez que é frutada, né, que é bem, não é de ácido acético quando, por exemplo, eu coloco uma água que não é a 90 graus, que aí você extrai outros tipos de ácido, e aí dá aquela distringência, né, que a gente fala que a acidez é aquela sensação na lateral do, pro final da língua, e que não dá uma balanceada com amargor, por isso que eu falo, não são só saberes, são sabores, para provocar reações de prazer, né, nós temos que pensar nos sabores, e aí como o café pode ser harmonizado, né, então assim, como é que é esse equilíbrio, por exemplo, se você botar o café numa xícara gelada, não sei se você sabe, ele puxa para o ácido e para o ácido acético, então ele dá aquele gosto de vinagre, então você perde a qualidade, você pode botar um grão da melhor qualidade, fazer, né, a torrefação na hora, a moagem na hora, coloca numa xícara gelada, pronto, acabou o café, né, então assim, tem vários detalhes aí do café, né, o café. Precisamos de barista, então, né, por isso que eu falei, consulte o nutricionista e eu barista, né, porque assim, eu já fiz até curso de barista porque eu sou encantada com o café. Muito legal. A Inês perguntou, existe estudos experimentais avaliando o efeito da dose desses antioxidantes? Existe, eu posso até, eu posso até pegar, existe estudo experimental, existe meta-análise de dose-resposta, tá, então, existe por isso que a gente fala que eles são muito bem documentados, tá, então assim, eles são não só estudos epidemiológicos, clínicos, mas são estudos aí que já são comprovados aí bem, com base científica e meta-análise, tá, então... Maravilha. Os nossos laboratórios na escola, eles têm condições de analisar esses compostos nos alimentos? Tem, tem, a gente tem, e até, olha, e até muito melhores do que a gente, não, não vou falar melhores porque a gente também tem excelentes, mas eu, quando eu entrei, eu lembro, quando eu entrei, a gente já estava recebendo aí equipamentos de ponta aí e, e na, em leitura e escala, né, que é o Elisa, então a gente faz a avaliação de vários, e com várias soluções, e aí, assim, isso torna, né, mais fácil da gente estar fazendo esse tipo de avaliação nos alimentos. Maravilha. É, queria destacar aqui a presença de uma colega nossa, amiga da Thaísa também, Carla Salmazo, mais uma igreja aí da nossa escola. Obrigada pela presença, Carla. A Inês, pupila das Inês, pupila das Inês. É. Legal. Olha só, Thaísa, e você falou do açaí, né, muito interessante, que a gente fala muito da capacidade antioxidante da casca, do açaí, que é o que a gente consome, né, é, mais, o, não sei se você já chegou a ver trabalhos em relação ao caroço do açaí, né, eu no meu doutorado trabalhei com um extrato de caroço de açaí, e uma das coisas, o discurso do meu orientador era que a gente joga fora, né, o caroço, e que o caroço também tem potencial antioxidante, então, era uma maneira de a gente fazer o aproveitamento integral do alimento, né, óbvio que não era o objetivo dele, imagina, é médico, fiz na farmacologia, mas, tanto que ele vinha, né, do lado do norte pra gente, ele falou assim, ah, em vez de jogar fora, manda pra cá, né, era esse o discurso, e a gente também demonstrou capacidade antioxidante bem bacana, né, do caroço do açaí, então, é legal, né? Não, muito, e é isso que a gente tem procurado desenvolver aí, né, Michelle, assim, porque, além da gente ser o maior produtor agrícola, da gente não consumir, a gente desperdiça, né, então assim, o desperdício, e exatamente isso, eu não considero desperdício, eita, o desperdício, apenas, por exemplo, ah, tô jogando fora a casca da banana, gente, eu não acho isso um desperdício, né, o desperdício é na produção, né, o que eu tô falando, você tá falando aí do caroço do açaí, o que é o inverso do cacau, o cacau só usa semente, a polpa não é utilizada, então assim, quanto volume, quanto é isso de volume de produção, né, não é simplesmente jogar a banana que é orgânica, assim, que pode ter outras fontes que não uma fonte alimentar, né, e descobrindo esses compostos em outros, né, em todos os compostos dentro do próprio alimento, eu acho fantástico, eu nem sabia disso, assim, a gente pode estar tentando desenvolver aí, porque é isso, assim, é trazer sabor, né, porque isso é dar acesso, isso que eu acho, eu tenho que informar a população que ela pode consumir, né, então, por exemplo, os blends, é, ah, é caro, a gente faz também a viabilidade econômica, né, então assim, o blend, ele é muito mais barato do que os suquinhos que as pessoas passam a tomar, ele passa a ser, assim, de três a cinco vezes menos o valor, né, se você for produzir isso dentro de uma comunidade, que a gente tem essas perspectivas de geração de renda dentro da comunidade, né, isso passa a ser até uma fonte de renda, e ele é levando saúde para dentro da comunidade, de renda dentro da comunidade, né, então assim, maravilha, excelente, eu acho que é, o Felipe perguntou se existe algum risco no consumo em excesso de antioxidantes, você saberia dizer? Quer fazer algum comentário sobre isso? Não sei, assim, de estudo de excesso de antioxidantes, mesmo porque assim, nós trabalhamos com uma, com um sinergismo, uma integração, não sei se pode, não sei nem como seria conduzido isso, assim, um processo de intoxicação por antioxidante, mas assim, acho, acho a pergunta dele relevante no sentido, em que nas medicamentos, né, assim, quando a gente vai tornar isso um medicamento, ao invés de comer no alimento, porque quando eu penso em matriz, eu tenho ali todos os ingredientes, fazendo aquela integração exatamente, para absorção, porque assim, nós não somos o que comemos, nós somos o que digerimos, né, então assim, e aí assim, quando eu estou falando em alimento, eu estou falando em uma matriz harmônica, né, quando eu estou isolando um composto, né, eu não posso dizer a mesma coisa do potencial, tanto que os estudos são bem claros com relação a isso, né, quando eu isolo um composto, o potencial dele não é igual, né, e aí sim, ele pode ter um efeito adverso, pode, por níveis tóxicos, mas aí eu não sei, na verdade eu não tenho conhecimento, tá, eu estou falando aqui de amadora. Sim, é, mas eu particularmente concordo com você, acrescentaria, né, às vezes a gente deseja alguma atividade, eu acho que isso responde, Felipe, assim, em alguns momentos do nosso organismo, a gente deseja uma atividade oxidante, né, a gente na verdade tem o equilíbrio, a gente produz os antioxidantes, e a gente também produz os oxidantes, a gente produz tanto, os antioxidantes quanto os pró-oxidantes. Então, toda vez que a gente promove um desequilíbrio, e aí, nisso que a Thais está falando, quando a gente vira, quando isso se torna um suplemento sem nenhuma indicação, por exemplo, eu imagino que sim, porque você está desequilibrando, desequilibrando, fisiológico, tá, então, depende da situação, se não houver a indicação, a necessidade, eu imagino que não seria bem-vindo. É, queria aqui destacar a Giane e a Fabrícia entraram agora, eu falei há pouco tempo, meninas, não sei se vocês já estavam, né, a gente estava tendo reunião de NDE, e aí, por isso, uma menor participação dos professores da escola, mesmo assim, queria agradecer mais uma vez, vários professores aqui presentes, a Inês, a Ana Paula, podem me ajudar aí, gente, como foram passando, a Fernanda, né, mas eu vi várias professoras presentes, então, agradeço mais uma vez pela nossa participação aqui no, prestigiar, né, o nosso café científico, que isso torna um hábito da nossa escola, né, sempre a gente está trabalhando para isso. Thaísa, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, sua brilhante palestra, muito elogiada aqui, né, a gente sempre gosta de te ouvir, e um assunto super importante, cientificamente, e de curiosidade para todo mundo, né, é difícil achar alguém que não toma café, né, se não toma café, já desconfia, né. Eu que agradeço a todos que participaram desse café, e me deram um pouquinho desse aconchego, dessa sensação que o café proporciona, eu que tenho que agradecer também. Mais uma vez, agradeço a todo mundo, convido a todos para, para, então, verem o nosso segundo número da revista, já está disponível, foi publicado essa semana, então, verifiquem lá a segunda edição da revista CMA, e convido todo mundo para submeter os seus artigos, e a gente aumentar essa publicação na nossa revista acadêmica, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada. Raquel, quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Thaísa? Não, professora, tudo bem, só queria agradecer, agradecer a vocês, a lista de presença, todo mundo já assinou, eu vou fechar, tá, a lista de presença, e a gente está lá nas redes sociais, né? Maravilha. Olha, só um minutinho que a Ana Paula destacou aqui, a Sandra, isso mesmo, a Sandra está sempre presente, Sandra Pereira, muito obrigada também por acompanhar a gente. Obrigada, Sandra, um grande beijo para todo mundo aí, os professores que privilegiaram, obrigada, Michelle. Obrigada a você, beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,